Rádio IPA orgulhosamente apresenta Samba de Roda O que aconteceu com aquele sentimento Cadê aquele brilho no seu olhar? No seu olhar Não deixe que o tempo apague a nossa história O que ainda é tempo pra recomeçar Eu só sei dizer que te amo Te amo demais Eu só sei dizer que te amo Te amo demais Vem, eu não quero esse jogo louco Sem você eu não conheço louco Sendo aqui pra gente conversar Vem, duas vidas numa só estrada É amor e não ponto de fada Se eu nasci pra te amar e não vem Vem, vem, eu não quero mais esse jogo louco Sem você eu não conheço louco Sendo aqui pra gente conversar Vem, duas vidas numa só estrada É amor e não ponto de fada Se eu nasci pra te amar E lá, 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 e Cego esse amor, vem pra ficar Há pouco tempo estou em sua vida Mas é tão forte como um grande amor Eu vou te amar, você não tem saída Eu faço tudo o que preciso for E hoje eu sei que demorou pra te encontrar Foi como o sol em dia de verão Mas quando vem, vem pra ficar Se prende ao céu Não deixa a noite apagar o nosso amor Eu tô no horário de verão Meu coração já tá queimando como o sol Que demorou pra aparecer E hoje briga sem deixar escurecer Eu tô no horário de verão Meu coração já tá queimando como o sol Agora eu sei que é pra valer A lua esperança e osa pra nos ver Eu tô no horário de verão Meu coração já tá queimando como o sol Que demorou pra aparecer E hoje briga sem deixar escurecer Eu tô no horário de verão Meu coração já tá queimando como o sol Agora eu sei que é pra valer A lua esperança e osa pra nos ver Eu tô no horário de verão Combinado foi não comprado A nação viveu um aumento sem preço de puro prazer Eu fui sincero quando abri o jogo Sou levado complicado e não dá pra se envolver Mas fui fugido do nosso controle Forneando força e agora quer nos dominar Não tem bombeiro que apague esse fogo Tô vivendo esse dilema e não dá pra se parar Eu já tentei ficar distante de você Mas o corpo não aguenta É uma total abstinência do prazer E você me alimenta Eu já tentei ficar distante de você Mas o corpo não aguenta É uma total abstinência do prazer E você me alimenta Briga quando não posso atender Xinga quando não posso te ver Mas o que ela diz é tudo da boca pra fora Certo ou errado sei que a gente se adora Fala que acabou não tem mais jeito Tenta dar desprezo no meu peito Mas o que ela diz é tudo da boca pra fora Certo ou errado sei que a gente se adora Eu já tentei ficar distante de você Mas o corpo não aguenta É uma total abstinência do prazer E você me alimenta Eu já tentei ficar distante de você Mas o corpo não aguenta É uma total abstinência do prazer E você me alimenta Um combinado foi não cobrar nada Só vivi momentos intensos de puro prazer Eu fui sincero quando abri o jogo Sou levado, complicado e não dá pra se envolver Mas fui fugindo do nosso controle Forneando força e agora quer nos dominar Não tem bombeiro que apague esse fogo Tô vivendo esse dilema e não dá pra se parar Eu já tentei ficar distante de você Mas o corpo não aguenta É uma total abstinência do prazer E você me alimenta Eu já tentei ficar distante de você Mas o corpo não aguenta não E você me alimenta É uma total abstinência do prazer E você me alimenta Eu já tentei ficar distante de você Mas o corpo não aguenta não Eu já tentei ficar distante de você Mas o corpo não aguenta não Não sei como aconteceu, tava tudo pra saber Onde você se escondeu, tô pensando em escrever Uma carta de amor, em forma de um coração Por quem sabe lhe dizer que a nossa união Oi menina, deixei te acabar assim Ainda, dependesse de mim Linda, deixei te acabar assim Ainda Pra onde você foi, lá pra mim já é Me irei, se você quiser A saudade, a dor Volta, meu amor Assim que você puder Vamos cantar! Salve Jorge Aragão! Tirei, se você quiser A saudade, a dor Volta, meu amor Assim que puder Não sei como aconteceu, tava tudo pra saber Onde você se escondeu, tô pensando em escrever Uma carta de amor, em forma de um coração Ou quem sabe lhe dizer Que a nossa união Foi linda, foi linda Pra gente acabar assim Ainda Ainda Depender-se de mim Ainda Pra gente acabar assim Ainda Já Pra onde você foi, lá pra mim já é Me irei, se você puder A saudade, a dor Volta, meu amor Assim que puder Tirei, se você quiser A saudade é tua Bota meu amor Assim que puder Momentos de paixão Uma ternura que jamais senti Será em vão Qual o melhor caminho a seguir Amar a mim Amidiquei na minha vida só Me seduziu O seu olhar que me invadiu Sem dó Enquanto a mim Será você a cura Pra essa dor Que está assim Um coração que sofre por amor Tão linda e tão mulher A cura pros meus sais Que o destino traçou Que não me deixe em paz Sou eu, sou a doença Você é minha cura Razão do meu viver De quem tanto procura Amor, eterno amor Eu quero ouvir sua voz No quarto a sussurrar E cá voltar a sós É esse o devaneio que eu sempre quis Pra nós tão linda Que o destino traçou Que o destino traçou Que não me deixe em paz Sou eu, sou a doença Sou eu, sou a doença Você é minha cura Razão do meu viver De quem tanto procura Amor, eterno amor Quero ouvir sua voz Quero ouvir sua voz E cá voltar a sós E cá voltar a sós É esse o devaneio que eu sempre quis Pra nós É esse o devaneio que eu sempre quis Pra nós Tinha como cortar e botar de novo Tá de novo Agora vai Quase um ano Tanto tempo E não rola Sentimento Cala a hora Tô querendo Talvez que me faça Amor Sem querer Não sei de me dar Por me dar Sem ter nada a ver Já não tem porquê Já não tem razão Eu tenho medo de amar E tentar evitar A paixão Quero alguém Pra dizer Que é a minha namorada Pra casar Pra viver Eu morro conto de fadas Ei, pide Que é a minha namorada Pra casar Pra viver Eu morro conto de fadas Alô, Janine Vamos lá Apagagem não para Malandragem é poder Fica despreocupado Se tem outro eu azarando Ou vou dando recado Se ele está te cantando Eu não sei Mas te olha de um certo jeito Todo mundo tentou E eu provei O seu corpo inteiro Quando chegou na festa Eu vi Geraltava te olhando Mas teu olhar Me filmou Eu senti Que estava me amando E na música lenta Eu provei Para todos Que sou o primeiro E o som de barraia Rolou Óbvio o tempo inteiro Fica Toda gostosa e me excita Chove telefone na sua fita Mas eu já ganhei seu coração Fica Toda gostosa e me excita Chove telefone na sua fita Mas eu já ganhei seu coração Só músicas que marcaram Os anos noventa Com nós Pra tudo dar certo entre nós Pra ser verdadeiro um amor A gente não tem que mentir Fingir que não tá nem aí Pra tudo dar certo entre nós A gente precisa entender É muito difícil aceitar Mas sei que é preciso ceder Tenho ciúmes do seu olhar Desviar sem maldade Sem você controlar Inexplicável de acontecer Então brinca pra quê? Também gosto de olhar Tem nada a ver Tem nada a ver Fica de mal O que é bonito é pra se ver Esse é o instinto natural Tem nada a ver Tem nada a ver Tem nada a ver O que é bonito é pra se ver Esse é o instinto natural Tem nada a ver Fica de mal Que a bonita é pra se ver Essa é a mexida natural Eu ainda sou Se eu me entendo de amor perfeito É só me chamar que eu vou Em qualquer lugar Eu me quero saber Que eu me entrego Por inteiro a você Eu ainda sou Se eu me entendo de amor perfeito É só me chamar que eu vou Em qualquer lugar Eu me quero saber Que eu me entrego Por inteiro a você Essa é a mexida minha boca Eu vou tirar minha boca E aceitar que não dá pra esconder Essa paixão diferente É o grande lance da gente E eu confesso que não quero entender É só beijar minha boca É só beijar minha boca E aceitar que não dá pra esconder Essa paixão diferente É o grande lance da gente E eu confesso que não quero entender É só beijar minha boca Agora beijar minha boca Depois tira minha roupa E aceitar que não dá pra esconder É só beijar minha boca É só beijar minha boca É só beijar minha boca Eu te quero um monte de sonho É só beijar minha boca E você me encanta o que me faz tão bem Eu juro que me faz tão bem Que me faz tão bem E cabra não dá pra esconder Te amo, seu beijo me enfeitiçou Seu corpo suado, revela mais e mais amor Te amo, seu beijo me enfeitiçou Seu corpo revela mais e mais amor Bezinho, você fica feia quando faz Benzinho, vem ficar de bem aqui com seu pretinho Que te estremeceu na noite em que te conheceu Benzinho, você me conhece quando estou sozinho Meu coração pouco busca por carinho E pode se perder Volta a ser meu bem querer Lembrar daquele som do Djavan Esse meu luz azul maçã Sem você, solidão de manhã Sem você, solidão de manhã Lembrar daquele som do Djavan Esse meu luz azul maçã Sem você, solidão de manhã Sem você, solidão de manhã Benzinho Benzinho Lembrar 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 Janine Janine do Surdo Primeira vez que quase chove dentro do estúdio, né? Cantar um pedacinho da... Refron da nossa música de trabalho Depois o outro refrão das duas músicas que marcaram muito nossas vidas também De Ao Mais Certo e Reféns, vambora Vão nós Aproveite o momento Música de trabalho do Grupo Tempidec aí pra rapaziada Aproveite o momento, vão nós A vista embaçou, o corpo parou Você não pode me dizer que não é amor Eu fiquei secou, a boca secou Você não pode me dizer que não é amor A vista embaçou, o corpo parou Você não pode me dizer que não é amor Você não pode me dizer que não é amor Outro sucesso Aquele que tu cantava Vou cantar a música Que foi onde começou minha trajetória Foi no tropeu mais certo A rapaziada aí, vamos embora Vê se dá um tempo Pro meu coração É loucura, é loucura Pura obsessão Vê se dá um tempo É muito, é muito, é muito refrão na cabeça Pro meu coração É loucura, é loucura Pura obsessão Outro sucesso do mesmo barulho Todo mundo quer nos separar Mas eu tô querendo Mas eu tô querendo só você Todo mundo quer nos separar Todo mundo quer nos separar E, até o tempo Todo mundo quer nos separar Amém Obrigado.